Vem vocês! Tudo bem, preparem os meus jatos abodres. Se o teste falhar, Destro, o Comandante Cobra cortará nossas cabeças. Bom, então não falhem, uma culpa será de vocês, entenderam? Sim. Lancem! Isso vai fazer as coisas ficarem um pouco mais interessantes. Programa de sistema de portátil é bem fechado. Sistemas preparados para a ação. Então agora o C-Titan e o sistema do Sigma-6 estão integrados. Bom, ainda não conectei o Dragon Hawk e o Vem. O que é Vem? Ah, é um dos meus brinquedinhos. Eu aposto que o Longerang está maravilhado. Está testando ele agora. Alerta. O que é isso? Isso não é nada bom. O que foi? O sistema de defesa está em alerta. É o Cobra. Há várias unidades se aproximando. Distância 2000 e aproximando. Ora, ora, ora. Veja quem veio nos visitar. Só que dessa vez eles vão ter uma bela surpresa. Vamos mostrar ao Cobra o que o C-Titan é capaz de fazer. Pode deixar. O grupo está pronto? Sempre. Sem dúvida. Atenção, toda a tripulação. As estações de combate. Atenção, as estações de combate. Não é um treinamento. Toda a tripulação em alerta máximo. Scarlet. Pronto, Deck. High-Tech. Eu também estou pronto. Tudo bem. Ativando o controle do Sigma-6. Todos os sistemas do Sigma acionaram o meu comando. Pode deixar. Estamos entrando na linha de defesa deles. Ótimo. Vamos, Jatos Abutres. Atoquem. O sistema de alvo do Sigma está preparado e pronto. Mas que beleza, hein? Bom trabalho. Scarlet pode entreter os convidados? Posso, sim. Que tal alguns mísseis serem guiados? Todos os mísseis estão preparados para o lançamento. Assim que estiverem ao alcance, pode abrir fogo, Scarlet. Certo. A base Sigma está preparando um ataque, senhor. Suas ordens? Mantenham o curso. Agora testaremos o plano do Comandante Cobra. Hightech, a escrutilha do Rock travou. Mais essa. Estamos perto. Tentei. As portas. Alvos na mira. Agora todos os alvos estão na mira. Pronto para atirar, Duck. Certo. Atire. Atire. Scarlet, eu disse, atire. Tem algo errado. O sistema parou. Vão. Vírus de computador. É uma sabotagem. É um cobre. Os Abotres penetraram a defesa deles. Quer dizer então que o plano do Comandante Cobra deu certo? Jato, os Abotres no alcance. Levem os Sigmas para o fundo do mar agora. Eu estou com um mau pressentimento a respeito disso. Long Rage. Não pegaram o Dragon Hawk e o Vamp. Vamos. Digam qual é o estrago. Não há como dizer todos os sistemas pararam. Eu consigo ver. Parece que fomos bastante atingidos. Duck, todas as portas estão fechadas. Nos prenderam aqui. Hitek, você tem que resolver isso. Eu estou tentando, mas parece que... A nossa única chance é desligar todo o nosso sistema. Mas Hitek, isso vai nos deixar em defesos. Bom, não totalmente. Os sistemas de armas e linha de defesa estão ligados ao sistema Sigma. Mas mesmo assim, os motores de um hangar podem ser operados manualmente. Então podem passar para o manual agora. Tudo bem, mas seremos um alvo fácil sem o computador. Não se pudermos abrir o hangar e lançar o Dragon Hawk. Bom, é melhor do que ficarmos sentados aqui. Fazem tudo para o manual. Entendido. Estão avariados, senhor. Os sistemas deles estão falhando. O esquadrão Abotre está preparado para atacar. Pois então, vamos ver se o Sigma será capaz de sair dessa. Senhor? Mudem as coordenadas de ataque e atirem na ponte de comando deles. Lancem os robôs Pax. Clon do Range, não deixe os Bats chegarem perto da ponte. Não tem problema. Deixa comigo. Acho que isso vai ser bem difícil. Muito mais. Como eles conseguem fazer tantos assim? Ei! Até a próxima, baby. Mais que azar. Não foi o suficiente, Sigma 6. Chegou a hora de nós terminarmos nosso joguinho de uma vez por todas. Coloquem-nos em posição. Preparem para atirar. Sim, senhor. A ideia é que vamos com isso. Consegui apagar os arquivos infectados na memória do sistema. Agora eu preciso das informações. Estou indo. Cuidado. O deck precisa de uma limpeza. Até mais ver. Estão todos bem? Sim. Por hora. Scarlett, vamos logo com isso. Consegui. Ai, deck. Eu preciso de mais um minuto. Por que não dizem isso ao cobra? Se eles destruírem a sala de controle, está tudo acabado. Não, ótimo. Não, não. O que vocês estão? Sim, vocês estão.